Agora nós vamos falar sobre criatividade. É isso mesmo. Vocês vão ver uma matéria super interessante de um metalúrgico que encontrou uma maneira bem diferente de fazer alianças e ganhar uma renda extra. Aos olhos de outras pessoas, essas moedas antigas já não têm mais utilidade. Mas nas mãos do metalúrgico Reginaldo Serra, elas se transformam em um objeto de grande valor. Aqui, as moedas viram alianças. E ele conta como surgiu essa atividade em sua vida. Começou através de uma ideia da minha esposa. Ela viu esse trabalho sendo feito por um senhor lá em Santa Catarina, que ele também começou a fazer com alianças de moedas antigas. Ela viu essa reportagem e passou. Tinha um senhor fazendo. E aí, como a gente sempre estava trocando de alianças, porque a gente usava umas alianças que perdia cor muito rápido, eu tentei fazer. Ela conseguiu duas moedas antigas. Eu fiz a primeira, que foi para a gente. E fui fazendo para os parentes, vizinhos. E a ideia foi pegando. Eu tive a ideia de colocar em anúncios na internet. E foram aparecer as encomendas. E até hoje, graças a Deus, está seguindo. E a captação das moedas? Como é que funciona o seu material? A captação eu faço através de colecionadores. Eu procuro colocar anúncios em sites de internet, atrás de colecionadores, para comprar essas moedas. Inclusive, já tem até um fornecedor daqui mesmo de Fortaleza que ele consegue. A divulgação que você faz é tudo pela internet? E boca a boca nos seus amigos? Internet, boca a boca, WhatsApp, através de clientes que já adquiriram e vão passando para os amigos. E a ideia vai se espalhando. Acaba sendo uma aliança personalizada. O cliente que escolhe como ele quer. Eu tenho alguns modelos prontos, em catálogo. Mas os clientes também podem surgir com novas ideias. E a gente tenta, dentro do possível, fazer aquele modelo que eles estão solicitando. O processo de transformação de moeda até se tornar aliança pode ser um pouco, digamos, grosseiro. Bate aqui, fura ali, usa a lixa. Mas o resultado é uma aliança delicada com um brilho impecável. Qual o endereço no Facebook, para quem quiser ver os modelos, e telefone? Endereço, só colocar lá na busca, Regis Aliança, Regis com Y. E telefone, 8833-1471. Muito mais do que um símbolo de união e amor nos noivados e casamentos, as alianças feitas pelo Metalúrgico são sinônimos de durabilidade. Incrível, não é? Olha o que é a criatividade. Uma pessoa super interessante. As peças são muito bonitas. E a durabilidade, então, nem se fala. Portanto, se você se interessou, você já obteve aí o contato. Então, se você quiser ver o contato, você já obteve aí o contato.